Essa epopeia alemã tem origem muito antiga e se transmitiu oralmente até ser recolhida, no século XIII, em diversos manuscritos. A Canção dos Nibelungos descreve as aventuras do herói épico Siegfried e de sua esposa. Além das características literárias que fazem dessa obra um exemplo genuíno da épica medieval, também são grandes os elementos próprios da literatura de cavalaria. Há autênticos exemplos de refinamento cortês de damas e cavalheiros, de comportamento galante, de honra, etc. O poema é composto por 39 cantos e tem duas partes bem distintas. Até o canto XIX, a narração gira em tomo de Siegfried e de seu assassinato. Do canto XX ao final, Crémio d'assume o papel de protagonista e realiza sua vingança. O nome do poema é enganoso, já que remete a uma ação heroica de Siegfried que aconteceu antes dos fatos narrados no poema. Os Nibelungos são os filhos de um rei desse nome, a quem Siegfried derrota. Resumo do livro. De forma muito resumida, a ação do poema é a seguinte. Siegfried e Crémio d'assume são dois filhos de reis. Depois de muitas peripécias conhecem-se e se casam. Por outro lado, o irmão mais velho de Crémio d'assume, o rei Gunther, deseja se casar com uma rainha chamada Brunilda caracterizada pela beleza, pelo vigor físico e pela bravura. Já Siegfried ajuda Gunther e lhe empresta seu manto mágico, com o que Gunther consegue seu propósito. Em pouco tempo surge uma inimizade entre Brunilda e Crémio d'assume, e a primeira decide vingar-se por meio de Hagen, um cavaleiro da corte de Gunther que deseja possuir o tesouro Nibelungo de Siegfried. É isso que causa a traição, já que ele, por meio de Crémio d'assume, descobre qual é o ponto fraco de Siegfried, cuja invencibilidade se atribui ao sangue de um dragão com o qual banhou seu corpo. Hagen mata Siegfried em um combate, arrebata o tesouro de Crémio d'assume e o esconde. A desconfiança de Hagen. A segunda parte acontece 13 anos depois desses acontecimentos. Átila, rei dos Hunos, deseja se casar com Crémio d'assume, que querendo vingar-se dos assassinos de Siegfried, aceita. Crémio d'assume vai ao reino de Átila, casa-se com ele e tem um filho. Passam-se outros 13 anos e a heroína pede a seu esposo que convide seu irmão, o rei Gunther, a ir à corte com seu secto. Ele concorda, apesar das recomendações de Hagen. Vingança de Crémio d'assume, Gunther e Hagen partem acompanhados de mil guerreiros. Depois de uma longa viagem, chegam ao castelo de Átila. Logo na chegada começam as escaramuças, no começo com pouca intensidade, mas depois de maneira generalizada. Primeiro morrem os cavaleiros menos importantes, e depois os de mais valor. Hagen assassina o filho de Crémio d'á e Átila. No final, Gunther e Hagen terminam derrotados e presos. Crémio desige que Hagen lhe diga onde está o tesouro de Siegfried, e diante da negativa do prisioneiro, o mata. O rei Átila reconhece o valor de seu inimigo Hagen, por isso repreende Crémio d'á pela morte dele. Seu lamento é compartilhado com o cavaleiro Ildebrando, que decide vingar Hagen e mata Crémio d'á.